Problema resolvido através aqui do programa Piracicaba agora. Então vamos ver. Resolvido já? Vai lá, pode soltar. A partir do momento que eu entrei em contato com vocês aí, né, foi resolvido o problema aqui do SEMAI. Então não tem que falar nada dessa parte aí. Tá aí a minha esposa aqui acompanhando o programa de vocês aí. Só que o único problema agora é que ficou esse... Sem asfalto esse pedaço aqui. Então tá difícil o acesso à residência aqui. Mas assim, foi resolvido o problema sim. A partir do momento que entramos em contato com o Piracicaba agora. Então só tenho que agradecer a vocês aí pela ajuda à população, tá bom? Muito obrigado. E agora espero que eles venham a resolver esse outro problema que ficou aqui agora, que é do asfalto pra entrada da casa, tá bom? Muito obrigado a vocês aí. Só agradecimento. Valeu, Getúlio. Getúlio, morador ali do Chapadão, da rua João de Barros. Obrigado, Getúlio, por entrar em contato com o programa Piracicaba. Agora estamos aqui realmente pra ouvir a população. Estamos aqui pra dar voz pra população, né? Getúlio, eles arrumaram esse vazamento, mas funciona dessa maneira. Eles arrumam durante os dias. Fica ainda desse jeito que tá aqui, ó. Com a terra. Por quê? Pra ver se tá tudo ok, se não vai vazar mais, se não tem um outro problema um pouquinho mais pra frente, né? Então eles esperam um pouco pra não gastar material, né? Porque vai que coloca massa asfalto, que é cara, e aí vaza de novo. Então eles esperam um pouquinho, mas eu tenho certeza que em breve a equipe responsável pelo asfalto vai fechar aí a questão desse vazamento que foi resolvido lá no bairro Chapadão. Olha como é. Que subidona, hein, rapaz? Olha aí. Foi resolvido. Obrigado, Getúlio. Mais um problema resolvido através do programa Piracicaba agora. Vai lá. Tchau. 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 Tchau.